Eu queria perguntar para o Paulo, porque teve uma vez que a gente teve uma discussão aqui até sobre urna eletrônica, que eu fiz uma pergunta parecida, que era tipo, bom, então o que teria que ser feito para a gente acreditar nas urnas eletrônicas? O que é? Acata as coisas do exército? O que é que precisaria ser feito? E agora eu faço a mesma pergunta nesse sentido. O Paulo está falando do esclarecimento das autoridades. Então o TSE, por exemplo, responder a dúvidas ou algum questionamento que haja a respeito do processo eleitoral. É disso que você está falando, Paulo? Você acha que isso pode apaziguar os ânimos se de fato o TSE responder a essas dúvidas? Você acha que as pessoas sairiam das suas? Que essa é a insatisfação real da população? Claro. Olha só. Se o Lula tiver levado as eleições de forma legítima, todo mundo tem que aceitar. A dúvida principal não é essa. A dúvida principal é, vamos aos questionamentos que a sociedade tem feito. Não é o Paulo. Não é o Paulo aqui. Só para deixar claro, não é o Paulo que está fazendo. Como jornalista, é trazendo as queixas da sociedade. E as pessoas estão uns milhões nas ruas, eu não vou ignorar. Então vamos lá. Principais alegações que as pessoas têm feito a respeito do processo eleitoral. Alegação número um. A condução do processo não foi legítima. A condução do processo prejudicou a candidatura do Jair Bolsonaro. Expliquem as questões de várias decisões inéditas que aconteceram, inclusive com censura de veículos de imprensa, da qual nós fomos vítimas. Expliquem a questão do Radiolão. Por que um candidato teve um milhão a menos de inserção de rádio do que o outro, numa eleição que foi decidida por, sei lá, 49.2 a 50.8. Expliquem. Expliquem as decisões inéditas. Expliquem por que o condutor do processo eleitoral, é um desafeto do presidente, de um dos candidatos. E por que essa pessoa não foi impedida de conduzir o processo eleitoral. Expliquem esse tipo de coisa. Essa é uma alegação importante, fundamental. Porque a ideia é de que o processo eleitoral não foi conduzido de forma isonômica. Agora tem outras categorias de alegação. Essa primeira é difícil de contestar, mas vamos às outras. A segunda, a forma como os dados se apresentaram na apuração é improvável estatisticamente. Ora, se os dados chegam de forma aleatória por todo o Brasil, você deveria ter mudança na vantagem por cada parcial de apuração. E não toda parcial se comprovar de forma uniforme. Vários estatísticos concordam com esse tipo de coisa e eu ainda não vi um bom estatístico dizer o contrário. Ainda não vi. Estou esperando. Gostaria também. Eu tenho curiosidade. Eu gosto de número. Outra alegação fundamental que tem aparecido... Eu nem vou entrar na questão da lei de Benford, porque essa eu acho mais questionável. A outra alegação que eu acho que é a grande, que paira nesse momento, é... Você tem duas gerações de urna no Brasil. Uma que foi auditada, outra que não foi auditada. Essa é a alegação. Não estou dizendo que é verdadeira ou falsa, porque eu não tenho condições de atestar isso. É o que eu gostaria que o TSF fizesse. Sim, duas gerações de urna. Elas estão espalhadas de forma uniforme pelo Brasil. Chama IID em estatística. Idêntica e independentemente distribuída. Não tem uma região que tem mais determinado tipo de urna, outra que tem outra. Mesmo dentro das regiões, o que acontece? Você tem regiões com populações idênticas, a mesma demografia, ao longo de todo o Brasil, só tem a diferença da urna onde o cara votou. Nas urnas não auditadas, o desempenho do Lula foi infinitamente superior às das urnas auditadas. Essa é a alegação. Como é que resolve isso, Paulinho? Essas alegações da questão da apuração e da questão da diferença estatística entre as urnas, ela é muito simples de ser resolvida. Ela é muito simples. Quais são as explicações? Opção A. O primeiro opção. O argentino lá que apresentou esses dados, ele mentiu. A base de dados que ele está usando é mentirosa. Ele pode ter inventado isso da cabeça dele. Ele não tem a menor ideia. O que ele sugere? O que o argentino sugeriu? Ora, os dados estão abertos no TSE. Entra todo mundo, baixa e faça e verifique você. Qualquer um com formação estatística tem condições de fazer essa verificação. Verifica por amostragem, só para ver se está verdadeiro. O que acontece quando ele faz isso? O site do TSE cai. O mesmo site que aguentou toda a apuração eleitoral, com todos os veículos, todos nós checando a apuração o tempo inteiro, ele cai poucas horas depois da live. O site do órgão que se diz inraqueável. O site cai. Quando volta, volta com os dados só parcialmente disponíveis e com a informação de que os dados foram atualizados no meio do caminho enquanto o site estava fora. Isso atrapalha pra caramba a credibilidade e a transparência. Eu não estou dizendo que houve dolo, não. Deixa eu só concluir, Paulo, que é uma pergunta longa e importante. Eu não estou dizendo que houve dolo, não. Eu só estou dizendo assim, isso atrapalha pra caramba. A outra coisa que o TSE pode fazer, se os dados forem verdadeiros, é simples. Convoca uma coletiva de imprensa e explica. Olha, a diferença é por isso. Esses dados que o cara apresentou estão... A diferença está explicada por essa e por essa razão. E acabou. Outra coisa que poderia fazer os veículos de imprensa, em vez de dizerem que a live do cara é fake, não. Basta explicar. A live do cara não é fake. Os dados estão errados por isso, por isso, por aquilo. Só que a imprensa replica as narrativas oficiais. Sabe o que acontece quando as pessoas enxergam isso? Elas ficam putas da vida. Elas vão pras ruas porque elas se sentem enganadas. Toda vez que alguém parece que tem alguma coisa a esconder, derruba... Eu pego e coloco o relatório do cara dentro do meu Telegram. E aí o TSE vai e derruba o meu Telegram. E as pessoas falam... Ué, esses caras estão escondendo alguma coisa. Eles não querem que a população tenha acesso à informação. Então, o que tem que fazer, Paulinha? Transparência. Não escondam informações do público, deixem o público ter informação e desmintam com fatos. É só isso, é fácil. Se fosse comigo, eu estaria fazendo isso. Se eu fosse presidente do TSE, é isso que eu estaria fazendo. Eu estaria chamando a equipe do TSE, muito qualificada, falando... Olha, isso aqui é falso por esse, por esse, por esse motivo. E está aqui a explicação para a população. As pessoas são fatas. Perfeito, Paulinho. Eu ficaria satisfeita com o TSE, muito bom comentário.